Se eu me calar, as pedras clamarão Se eu não me levantar e sair falando de ti Eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor Então prostrado lhe coloco aos teus pés Pra que tu possas me usar Pra que tu possas me usar Se eu me calar, as pedras clamarão Se eu não me levantar e sair falando de ti Eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor E então prostrado lhe coloco aos teus pés Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Se eu me calar, as pedras clamarão Se eu não me levantar e sair falando de ti Eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor Então prostrado me coloco aos teus pés Pra que tu possas me usar Pra que tu possas me usar Se eu me calar, as pedras clamarão Se eu não me calar, as pedras clamarão Se eu não me levantar e sair falando de ti Eu sei que muitos não vão encontrar os teus caminhos, ó Senhor E então prostrado me coloco aos teus pés Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Quero dançar, quero cantar, quero gritar pro mundo ouvir E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti E o teu amor me deixa assim, apaixonado por ti Tchau, tchau.